Vamos dar de assunto? A semana começa com boas vagas de emprego. Confira as chances do nosso quadro Oportunidades. O Cine de Anchieta começou a semana com 26 vagas de emprego nas seguintes funções. Auxiliar administrativo, auxiliar de departamento financeiro, auxiliar de tráfego, acabador de mármore e granito, analista de RH, auxiliar de linha de produção, açougueiro, ajudante de açougueiro, barbeiro, operador de caminhão munque, repositor de mercadorias, serrador de mármore e granito, serralheiro júnior, técnico em segurança do trabalho. O Cine de Anchieta funciona de segunda a sexta, das oito da manhã às cinco da tarde. Informações sobre as vagas disponíveis pelo telefone 2835363488. Uma construtora no bairro Itapebusu está contratando técnico em edificações com experiência e técnico em contabilidade com experiência. Também há vagas de estágio para estudantes do curso de Direito. Os currículos devem ser enviados para o e-mail rh.qualityconstrutora.com.br ou para o WhatsApp 27996634161. Uma marmoraria no bairro Fátima Cidade Jardim está contratando acabador com experiência e serrador com experiência. Os interessados devem enviar currículo para o e-mail financeiro arroba pedrabonitaes.com.br ou no WhatsApp 2799777430. Uma pousada na Praia do Morro está contratando barbeiro com experiência em corte e barba. Os currículos devem ser enviados para o WhatsApp 31 991890100. A Prefeitura de Guarapari publicou o edital do processo seletivo simplificado para contratações temporárias de regente de classe nos cargos MAPB e IPC para atuarem em escolas da Rede Municipal de Ensino no ano letivo de 2023. As inscrições começam nesta terça-feira através do site www.guarapari.es.gov.br